E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui tá tudo tranquilo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como começar fazendo algumas pequenas coisas pra nunca mais ser pobre ou falido, né, ou quebrado. Certamente você já deve saber que a maioria dos brasileiros é pobre ou quebrada e por que será que isso acontece e como evitar. Aqui eu vou compartilhar hoje alguns pensamentos meus que podem ajudar vocês a saírem dessa situação ruim financeiramente. Eu já fui pobre e também já fui uma pessoa falida e eu acho que é muito pior você ser uma pessoa quebrada, uma pessoa falida, do que você ser pobre. Porque quando você é quebrado, significa que você já teve dinheiro, você já ganhou bem em algum momento, já teve algum patrimônio, não soube cuidar daquilo ali e o dinheiro simplesmente evaporou. Quando isso acontece, né, você tem que voltar, diminuir drasticamente seu padrão de vida e voltar pra estaca zero ou menos zero, né, vai que você tenha ficado com muitas dívidas. Por isso que eu considero isso muito pior do que você ser apenas pobre. Mas no resumão, qual é a diferença de ser uma pessoa pobre e uma pessoa falida? A diferença é muito simples, né, eu já expliquei a questão de ser quebrada, né, que você já teve algum dinheiro, perdeu tudo e voltou pra estaca zero. E uma pessoa pobre, eu considero aquela pessoa que não consegue ter uma moradia legal, confortável, né, seja aluguel, seja casa própria, mas não consegue ter um conforto ali, não consegue ter um carro legal, não consegue fazer uma viagem pro exterior uma vez por ano, não consegue ter um bom plano de saúde ou pagar um bom plano de saúde pra família. Uma pessoa pobre também, eu considero que seja aquela pessoa que quer ir a uma boa loja, comprar um bom presente pra alguém especial, não consegue, passa na frente de um restaurante, quer entrar pra comer uma comida legal ali, não consegue, porque não tem dinheiro pra bancar isso, certo? Então, no geralzão, é isso que eu considero uma pessoa pobre. Ou seja, que quer ter as coisas, que tem o desejo de ter as coisas, mas não tem a ferramenta pra isso que é o dinheiro. E essa pessoa aqui nunca vai ter essa ferramenta se não aprender as regras do dinheiro, o jogo do dinheiro. Esse conteúdo aqui vai ajudar quem é pobre, quem é falido, e vai ajudar você também que nem é pobre nem é falido, tem o dinheiro. E seguindo essas dicas aqui, você pode evitar o risco da ruína. Foi o que aconteceu comigo e eu acredito que, quando você adquire conhecimento sobre o dinheiro e descobre o que ele pode fazer por você, você nunca mais será uma pessoa pobre. Por que que eu acho que eu nunca mais serei uma pessoa pobre ou quebrada? Porque eu uso o dinheiro pra gerar mais dinheiro. Eu uso pra várias coisas, mas a finalidade principal é usar ele pra me gerar mais dinheiro. Ou seja, dinheiro fazendo dinheiro. E agora eu sei, eu sei que você tá pensando aí, mas aí, Tonilda, eu não tenho dinheiro pra fazer mais dinheiro. Eu sou pobre ou tô numa situação, tô quebrado no momento, não tenho dinheiro pra fazer mais dinheiro. E eu sinto te falar, mas isso, se você pensou isso, isso é uma armadilha, porque isso é falta de conhecimento, ou então é uma desculpa que você mesmo está inventando. Mas vai, talvez você não esteja inventando uma desculpa, né? Então, talvez seja falta de conhecimento mesmo. Digo isso porque muita gente não sabe que dá pra começar a gerar mais dinheiro a partir de R$10,00. Porque com R$10,00 você já consegue comprar investimentos específicos que no outro mês, apenas esses R$10,00 investidos agora no outro mês, esses R$10,00 já vai ter feito mais dinheiro pra você. E aqui vai uma lição importante que eu aprendi ao longo desses 5 anos que eu tô investindo, E é o seguinte, se você ganha R$2.500,00, mas gasta R$2.500,00, você será pobre pra sempre. Mesmo que você ganhe R$5.000,00 todos os meses, se você gastar R$5.000,00, você vai ser pobre pra sempre. Ah, mas eu ganho R$10.000,00, eu já tô ali numa classe melhor, já tenho um padrão de vida melhor. Não importa, se você ganha R$10.000,00 e gasta R$10.000,00, você vai viver pobre pra sempre. Nunca vai conseguir sua liberdade financeira, porque você vai estar negligenciando a principal regra do dinheiro, a principal lei do dinheiro, e é usar o seu dinheiro pra fazer mais dinheiro pra você. Concorda comigo que se você usar todo o seu salário pra apenas pagar as suas contas, é você que vai estar naquela corrida dos ratos sempre atrás de mais dinheiro. Ou seja, trabalha o mês todinho, recebe o dinheiro, já paga todas as contas, no dia 5 de todo mês você já está sem dinheiro. Se você continuar fazendo isso, lá na frente, mesmo daqui a 20 anos, você vai precisar continuar correndo atrás do dinheiro. O dinheiro que você vai receber vai depender do seu esforço, e uma hora você vai cansar, né, porque uma hora a idade chega. E mesmo que você queira se aposentar um pouco mais cedo, né, não veja aquela aposentadoria só na velhice, mesmo que você queira se aposentar ali aos 40 anos, aos 50 anos, você não vai conseguir porque você não fez um planejamento pra isso. E o dinheiro que você recebe todo mês precisa do seu esforço todo mês. Agora, vamos supor que você aprendeu aí a lição e agora você ganha 2.500 reais, mas você guarda 500 reais todos os meses. Esses 500 reais que você vai guardar, imediatamente ele já começa a trabalhar a seu favor, já começa hoje mesmo a te gerar mais dinheiro. Agora sim, esse sistema que você está criando será a garantia de que você nunca mais vai ficar pobre ou quebrado. Porque a partir do momento que você começa a colocar essa engrenagem pra rodar a seu favor, e ficará cada vez mais perto da liberdade financeira. O que é a liberdade financeira? É quando os seus investimentos, por exemplo, quando eles te rendem o dinheiro que você precisa pra se manter mensalmente. Então se você precisa aí de 8 mil reais pra viver bem, com conforto, você tem que focar em investir o seu dinheiro pra que o seu dinheiro investido te renda 8 mil reais por mês. Isso sim é riqueza de verdade. A riqueza independe de quanto você ganha. Como eu acabei de citar, às vezes você vai ganhar 10 mil reais, mas gasta 10 mil, você é pobre. E também esses 10 mil que você ganha dependem do suor do seu trabalho. Já uma renda passiva, não. Se eu parar de trabalhar hoje, eu já tenho renda passiva suficiente pra me manter. Então é assim que é medida a riqueza de verdade, beleza? No início da minha trajetória, quando eu comecei lá há quase 5 anos, eu comecei a poupar 10% de tudo que eu ganhava. Depois eu subi ali pra 30% e hoje eu já invisto mais de 50% de tudo que eu ganho. Ou seja, eu nunca deixei de poupar um dinheirinho todos os meses pra colocar ele pra trabalhar pra mim. E eu faço isso através dos investimentos. É aqui que o dinheiro se converte em riqueza. Como é que eu faço isso pra quem é novo aqui no canal, né? Se você já é seguidor antigo, você sabe em que eu invisto, o que eu gosto de comprar pra ter renda passiva. Mas se você é novo aqui no canal, eu costumo comprar ações de boas empresas. Quando eu compro ações de boas empresas, eu tô comprando um pedacinho ali daquela empresa. Aquela empresa tem funcionários lá trabalhando, gerando lucro, gerando receita. E eu recebo parte desse lucro. Eu compro também imóveis através dos fundos imobiliários. Compro ali um pouquinho todos os meses. Quando eu compro cotas de fundos imobiliários, no mês seguinte eu já recebo aluguéis desses imóveis. E isso é muito democrático, porque você não precisa ter 100 mil reais pra montar um negócio. Ou você não precisa juntar, passar a vida toda juntando 20 mil reais pra comprar um imóvel, depois colocar pra alugar. E aí ter frutos desse imóvel. Depois de aprender essas coisas, assim, sobre bolsa de valores, empresas, eu comecei a pensar, né, quanto de dinheiro eu não precisaria pra comprar um banco, por exemplo. Ou então pra montar uma empresa de distribuição, geração e distribuição de energia elétrica. Pra montar uma empresa que fabrica embalagens de papelão pra distribuir aí o e-commerce. Ou então, vindo pra parte de fundos imobiliários, quanto de dinheiro eu não precisaria ter pra montar um galpão logístico. Ou pra construir um prédio de lajes corporativas. Então eu precisaria de muito, muito dinheiro. Essa daqui é uma forma muito simples e democrática de você garantir que você nunca mais será pobre ou quebrado. Porque a partir de muito pouco, você já começa a gerar mais dinheiro. E por que eu prefiro investir meu dinheiro na Bolsa de Valores? Porque eu vou dar um exemplo muito simples. Imagina que eu tenho 60 mil reais e vou usar esse dinheiro pra montar um mercadinho. Eu não vou precisar só desses 60 mil reais, vou precisar de, no mínimo, o dobro de uns 120 mil reais, porque eu vou investir 60 mil pra começar a colocar o negócio pra girar. Depois eu preciso ter uns 60 mil de fluxo de caixa. Porque a gente sabe que nos primeiros 6, 8 meses, a empresa, a pequena empresa, não dá lucro. É pra levantar a mão pro céu se depois de um ano começar a dar pequenos lucros. Então até lá, você precisa ter dinheiro pra bancar todo o negócio. Mas isso aqui é muito arriscado, porque 80% das pequenas empresas, microempresas, elas não completam nem um ano porque elas quebram antes. A galera aqui no Brasil, eu já tive esse pensamento, tá? Vou colocar um negócio e com dois meses já tô rica. Mas definitivamente não é assim. Por isso que eu prefiro pegar esses 60 mil e investir numa empresa que já lucra, já tem receita, já tem funcionários experientes lá trabalhando. Já tá no mercado há 50, 60, 70 anos. Uma empresa dessa tem muito menos risco do que eu ir me arriscar montando uma empresa sozinha. É muito melhor ser uma pequena dona de uma grande empresa do que uma grande dona de uma empresa pequenininha que pode quebrar a qualquer momento. E fazendo isso, eu já uso o dinheiro sem ferir a principal regra dele, que é gerar mais dinheiro. Tá bom, pessoal? Então é basicamente isso. Eu tenho como te ajudar mais? Vou deixar o link aqui na descrição da lista de espera pro meu treinamento completo de investimento. É completo mesmo. Lá dentro você vai aprender tudo sobre finanças pessoais, né? Como montar uma reserva de emergência, como sair das dívidas, como gastar melhor, como organizar os seus gastos pessoais. Tem a parte de investimento do total zero. Eu vou te ensinar como eu escolho minhas ações, meus fundos imobiliários, meus títulos de renda fixa, investimento no exterior, criptomoeda. Tem um acompanhamento mensal da minha carteira de investimento. O que é que eu tô comprando? O que é que eu tô vendendo? E tem também super bônus lá. Tem declaração de imposto de renda, tem a parte que eu ensino também a como montar um negócio milionário através do YouTube. Porque, veja bem, se deu certo pra mim, por que não pode dar pra você? Lá eu coloquei todo, todo o meu conhecimento que eu tenho aqui na plataforma, ensinei pra você. E todo o meu conhecimento de investimento também. Tá bom então? Como eu falei, é um treinamento super, super completo. Eu vou abrir as inscrições dia 20 de maio, já tem quase um mês que eu tô avisando aí pra galera entrar na lista de espera porque as vagas sempre acabam muito rápido. Às 6 da manhã do dia 20 eu vou mandar o link de compra primeiro pra quem tá na lista de espera e só depois, se ainda tiver vaga, eu solto aqui no YouTube. Aí se você já quer ser um aluno da sexta turma, você já clica aqui, vai pra lista de espera, beleza? Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se gostou, não esquece de curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal. Um abraço pra você e até a próxima!